Olha o Madonna, recebeu pelo lado esquerdo, cruzamento, a bola meia altura, a sobra no meio, Júlio César, espetacular! Faz a primeira grande defesa do jogo, o goleiro do Náutico. Na jogada pelo lado esquerdo, aí aparecendo o Júlio César, bola no meio, passou pelo Fabiano. E o chute da marca do pênalti. Veja aí, olha como voou para fazer a defesa o goleiro Júlio César. Coloca a velocidade pelo lado direito, essa bola no meio, Patrick Vieira dominou, o Náutico tenta chegar, ele arrumou para bater de pé esquerdo para fora! Mais um chute perigoso, passou muito perto do gol do Beto, tentando responder o Náutico, Marquinhos. Boa puxada de contra-ataque pelo Bruno Alves, pelo lado direito. Tem pressa o Náutico, já fez a cobrança, Guilherme, levantamento, olha o Patrick Vieira chegando na segunda trapa e para fora! E a discussão na defesa perdeu, perdeu o Elivelton. A chance do primeiro gol, incrível! Veja aí, o Patrick Vieira vai para a bola, não consegue o domínio. E aí o Elivelton. Ele posiciona mal o pé direito ali, Marquinhos, para a finalização, né? A bola escapou um pouquinho do corpo, mas girou o pé no momento do chute. Dividida do Natan. Olha essa bola para o Fabiano, agora a condição é legal, pé esquerdo, pegou mal, ainda o rebote com ele, bateu! GOOOOOOOL! O Fabiano é do central, o vice-líder do campeonato! Não é muito a característica dele, recebeu em profundidade, torcedor mostra ali o escudo, condição é legal, a primeira ele bate, foi travado por baixo pelo Elivelton. Mas caprichosamente, a bola sobrou para ele. E aí, ele só tocou, tirando do Júlio César. Com profundidade na segunda finalização, na primeira não pegou bem, mas na segunda foi muito bem, abriu o sorriso, foi comemorar. E o central sai na frente e faz 1 a 0. Aquele lançamento do Sochas, viu bem o Fabiano, não é a característica dele realmente, é um jogador que joga mais centralizado, parado, fazendo pivô. E aproveitou bem, a primeira não finalizou bem, mas na segunda, quando sobrou, ele teve um pouquinho mais de calma e finalizou bem, 1 a 0 central. Bruno Alves pega a sobra, fez o levantamento na direção da área, olha o domínio do Elber, Patrick Vieira, mais uma vez tentou o desvio. Gol! Renato! O Náutico chega ao empate, bola ficou pipocando na área, 1, 2, na terceira com o desvio, tirou do Moreno, o torcedor do Náutico comemora, para entrar no jogo novamente. Veja o Patrick Vieira tenta, acabou furando, sobrou com o Renato, teve desvio e o Náutico empata. Tudo igual na Arena, perda a boca, Marquinhos. E aí mostrou oportunismo o Renato, né, porque não havia aparecido no primeiro tempo, aproveitou bem a oportunidade, caiu no pé bom, pé esquerdo, mas o cruzamento do Bruno Alves foi muito bom. Fez a cobrança, ensaiada, rolou de primeira! Gol! Do Náutico! Na jogada, ensaiada! O Bruno Alves estava apontando, né, como se dissesse, olha, é ali, é ali, e aí ele rolou, veja toda a movimentação. Estava livre, 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 para bater de primeira e sem chances para o Murilo, pegou na veia, pegou na veia, o Josibar bate no peito, comemora. E o Náutico vira! O Náutico vira a estrela do técnico, hein, Marquinhos? Primeira participação, praticamente, na partida do Josimar. Primeiro aí, chute preciso do Josimar, chute forte. Jogada ensaiada, você vê que no começo da jogada o Josimar está atrás, né, no segundo pau, e sai rapidamente para receber essa bola no primeiro. Chegou brigando o Náutico, levou vantagem, na linha de fundo, evitou o escanteio, olha o cruzamento, bola para o meio, chega o Central, chute de primeira! Gol! Gol! Gol do Central! Para a festa do torcedor do Central! O Central, onde ele estiver! Uma jogada que parecia perdida do Nadam pelo lado direito. Foi levando na dividida, se esforçou para evitar a saída de bola no cruzamento. E aí, é o Candinho, né, que chegou ali, batendo de frente, batendo de primeira. E o Júlio César tocou na bola, a impressão que foi um pouco atrasada, a bola também chegou mascada, quicando ainda, tocou no Júlio César. E olha o Central empatando, o Central empatando, tudo igual na Arena Pernambuco. E um gol, o Natan, né, o mérito para o Natan, que não desistiu da jogada, contou com a bobeira do Gaston, que poderia ter tocado a bola para o lateral, feito qualquer coisa, menos ter protegido a jogada, né.